Minha Paraíba, deputado Carlos Gilberto Silva, estamos na Praça João Pessoa. A praça que é o palco de várias movimentações, solicitações, protestos. A Praça da Democracia, do Estado da Paraíba. Onde os servidores públicos vêm protestar pela falta de respeito do governador do Estado de Plantão. E esse governo socialista que se instalou no Palácio da Redenção. Há mais de 10 anos, vêm massacrando como nunca a todos os servidores públicos do Estado da Paraíba. Em especial, os militares. Para se ter uma ideia, a turma de soldados de 2010, completaram 10 anos de efetivo serviço policial. Preencheram todos os pré-requisitos para serem promovidos a cabo. Sabe quanto vai aumentar no salário desse policial? A base do soldado para o cabo é de R$ 10,78. Vou repetir. O soldado passa 10 anos de efetivo serviço prestado à sociedade paraibana. Mesmo com risco da própria vida, para ganhar R$ 10,78 de aumento no soldo. É o salário base do soldado. Isso é um absurdo, é um desrespeito, é um tratamento desumano desse governo socialista que aí se instalou. Não cumpre a lei que ele mesmo criou. Desrespeita toda uma categoria. É desumano, é irresponsável com a segurança pública. Felizmente, eu como parlamentar, eu não tenho o poder da caneta de fazer cumprir a lei. Mas tenho as prerrogativas de parlamentar para cobrar, propor e fiscalizar. E é o que estamos fazendo aqui na Praça João Pessoa, que é o Praça da Democracia, onde todos os servidores públicos protestam melhores condições de salário. Vale lembrar também que a Polícia da Paraíba está com o pior salário do país. Os aposentados perdendo a metade do que ganha. Isso é um crime com a nossa instituição. Senhor governador, senhor comandante-geral, promova os soldados de 2010. A gente tem todos os direitos. Basta apenas ser reconhecido de fato e de direito.